Fala família, tudo bom? Hoje vocês vão entender e ter mais informações de como é que foi a primeira experiência de um proprietário de uma Sportster 1200, uma Iron 1200, que é meu amigo e irmão Julinho, que vocês conhecem aqui. E além disso, vocês terão mais informações de como é que foi a primeira revisão dele, dos 1600 km, da famosa, ainda não muito famosa, Dora. É um nome meio... Mas tudo bem, é a Dora, que não é aventureira, mas é a Dora, e a Chiquinha acabou não conseguindo chegar aos 1600 km, mas claro, eu tenho o Julinho que vai dar todas as informações pra vocês. Antes de qualquer coisa, toca! Pessoal, tá aí o Julinho, meu amigo e irmão, que vocês conhecem. Já fizemos live, já fizemos uma... Ele deu uma aula na Versys X300, vocês podem ver aqui. E hoje ele vai explicar pra vocês como é que foi... Primeiro eu queria que você explicasse, Julinho, como é que foi a primeira revisão da sua Harley Davidson, da sua Iron 1200. Eu sei que você tem muitos comparativos pra fazer, tanto com a Kawasaki, quanto a sua BMW, mas eu queria muito que você falasse pra galera como é que foi a experiência que você teve com esses primeiros 1600 km. Eu tô até confundindo falando pra você falar primeiro uma coisa ou outra, mas não. Dê a primeira real da revisão. Vou falar da revisão, né? A primeira revisão da moto é com 1600 km, é o equivalente aí a... Muitas motos fazem com 1000, né? Acho que a... Esse da Harley é 1600, é meio quebrado. Estamos no meio da pandemia, eu tava com 1500 e poucos km, eu falei, porra, e aí, faço ou não faço? Fui consultar eles e estão com a promoção. Então, tá um... Agora eu vou falar o valor, enfim, foi um valor de 599 a primeira revisão. O valor inicial não é esse, acho que é na faixa de 799, pelo menos aqui em Campinas. É... Eu consultei eles via WhatsApp, a loja tá atendendo via WhatsApp, foi bem legal o atendimento, e agendei a primeira revisão. A funcionária abriu às 9, eu cheguei um pouquinho mais cedo, atendimento muito bom. É... Tinham dois atendentes de máscara, super educados, deram a entrada na moto, eu perguntei sobre lavagem, eu tava com a moto bem suja, a gente faz a lavagem. É... De nada. É... Sem muita informação, eu sabia que ia fazer a troca de óleo do motor, filtro, e a troca de óleo da caixa. Era a única coisa que eu sabia. É... Eles falaram que a revisão durava em torno de 4 horas, e que eu poderia pegar por volta de meio-dia, né? Eu falei, não, no outro dia de manhã eu venho pegar, pra mim é mais... É mais adequado por conta do trabalho. No outro dia eu também cheguei mais ou menos no mesmo horário, é... Umas 8h30, é... E a moto tava lá já prontinha, limpinha, esperando. É... Eu já tinha pago, né? Paguei no cartão no dia anterior, o que que eu fiquei muito espantado, né? É... Além da educação, o tratamento realmente deles é diferenciado, eu pude notar isso já comparando com outras revisões que eu fiz em outras motos, né? Fala o nome da loja. Fala o nome da loja. É... É a Haller Davidson TNC aqui em Campinas. É... O atendimento é bom, isso aí não tem como... É bem diferenciado, eu... Eu recentemente fiz revisões de calaçá, que anteriormente foi revisões em BMW, e eu acho o atendimento deles totalmente diferenciado. A forma de receber o cliente, enfim, eles têm uma espécie de um aquário, onde tem três mesinhas pra cada um ser recebido, né? Cada proprietário. É... Por conta, acho que da situação, tinha só eu fazendo revisão, tanto no primeiro dia quanto no segundo. Todos os cuidados, água com gel na mesa, achei bem legal isso, né? Porque acho que agora todo mundo tem que se cuidar mesmo. É... E aí ela falou, ó, a moto tá pronta, mas peraí que eu esqueci de te entregar uma coisa. Aí ela foi lá dentro e voltou. Foi isso que eu fiquei bastante surpreso. E ela me entregou, além da OS, né, que eu confesso que teve com o funcionário que eu já fui fazer revisão, que não entregou uma OS. Uma OS é uma ordem de serviço, entrega só nota fiscal. Então, além da OS, que tinha a quilometragem da moto, tudo que foi feito, os valores, etc, data, eles me entregaram dois relatórios, tá aqui na minha mão. O primeiro relatório é um relatório de scan da moto. Então, tá aqui todas as leituras de scan, eles fizeram o scan da moto e tá aqui todas as leituras e no final falando, que não tem nenhum problema. O segundo, foi o que eu fiquei mais surpreso, pra primeira revisão de 1.600 quilômetros, é um checklist completo de 33 itens. Se vocês conseguirem ler aqui, ó, não sei se vai dar pra ver, fala que é 1.600 quilômetros, ó, é um documento oficial da Ralei Davis. E no final, assinado e datado por um mecânico. E ele, pô, atestando que ele tem aqui o nome do mecânico, foi Tiago, porra, e é uma lista gigante. Eu mandei pro Chico, não tirei foto, mas, assim, é completo, não é só troca de óleo e filtro, né. Então, assim, eles praticamente, assim, bem rapidamente verificaram o aperto de tudo que é parafuso da moto, fluido de freio, expensão de correio de transmissão, bateria, questão até de terminais de bateria, eles olharam, assim, é uma lista gigante. Eu confesso que essa transparência e essa confiança que eles me passaram, eu não sabia que era assim, tá, gente. Foi, de verdade, foi a primeira experiência mesmo, como o Chico falou. Eu nunca tinha tido em lugar nenhum, já fiz revisão em carro, em concessionária, eu também nunca vi. Porque eu sempre me questionei assim, pô, você paga caro nas revisões de concessionária, é caro. Mas eu fico pensando, será que os caras fazem mesmo, né, o serviço? Eu sempre fico com esse grilo, né. Mas eu gostei muito disso, eu não vi isso em lugar nenhum. Eu já fui em Volkswagen, já fui em GM, né, fazer revisão de carro. BMW. Honda também. Já fui fazer, eu lembrei agora, Chico, eu tive um Honda Fit, fui fazer revisão em Honda Fit, não tive esse tipo de... BMW também, eu fiz umas três ou quatro revisões na BMW concessionária. E eu nunca vi tamanha transparência, eu achei muito legal, me senti muito confortável e seguro na revisão. Na primeira revisão de 1600, esse tipo de rigor. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito. É caro? É. Mas pro tamanho, da quantidade de serviço, eles falaram em torno de quatro horas de serviço. O óleo dessa moto é caro, quem conhece a Haller Day, você sabe que é o Motu 700, é caro. Só de óleo, foi óleo, peças, né? Foi óleo de motor, óleo de caixa, um O-ring, tem mais um outro, ah, o filtro de óleo, deu 300 reais só de peça. Então, realmente, é uma revisão que não é barata. Por outro lado, a próxima revisão é só 8 mil quilômetros. Então, assim, é aquela coisa assim, eu falei pro Chico, comparando com as revisões que eu tinha na Kawasaki, da Versys, não é algo, assim, absurdo e impossível de alguém pagar. Porque eu fazia revisão da Kawasaki de 3 em 3 mil quilômetros. E essas revisões de 3 mil custavam, no mínimo, 300 reais. Você fazia quantas vezes por ano da Kawasaki? Ah, eu tava fazendo, por conta da quilometragem, eu tava fazendo pelo menos 3 vezes por ano. Eu fiquei com a moto um ano, eu fiz 3 revisões. Então, pode botar aí que eu gastei, em um ano, pelo menos mil reais, né, de revisão da Versys. Então, assim, eu fiquei bastante satisfeito, a impressão foi muito boa. Primeiro, pelo procedimento e pela transparência, e segundo, pelo atendimento. A moto super limpa, cara, tipo, é impecável. A moto tava muito suja, porque eu peguei chuva. Enfim, eu gostei bastante desse atendimento da parte de serviços aqui da Tennessee. Realmente, só elogios. Eu até comentei lá no primeiro vídeo, algumas questões sobre a entrega, né, acho que deve lembrar. Deixou a desejar. Deixou a desejar. Quando eu comprei a moto 0 quilômetro na funcionária, eu comprei de segunda mão, apesar de ter pego na funcionária. A entrega da moto lá, não foi da forma como eu vi que te entregaram aí na... New Bahia. Em Salvador, Chico. Exato, na New Bahia. Mas, fiquei bastante impressionado. Confesso que, apesar de caro, eu saí feliz da revisão, né, com uns 599. Agora, só em rua e daqui a 8 mil quilômetros, dá pra ir pra Salvador e voltar, ainda dá um rolê, sem se preocupar com revisão. E aí, acho que agora falando um pouquinho sobre a moto, né, as primeiras impressões nesses 1.600 quilômetros. Na verdade, foi 1.540, 1.550 que eu rodei até agora. Muita coisa de dificuldade que eu tinha no início, que como é a minha primeira moto custom, né, primeira moto desse estilo, independente de ser Harley ou não, eu me adotei bem, eu já consigo passar e coloco o neutro com bem mais facilidade. Não sei se você já melhorou isso, Chico, mas... Já? Tranquilo. Ela tem uma manha, né, pra você botar o neutro. Ela não tem... O câmbio dela não é preciso. Não, mas sabe o que eu percebi? Com o tempo, você rodando, vai melhorando. Parece que, como se, enfim, tivesse encaixando melhor o câmbio. Depois da revisão, senti que ficou melhor, acho que trocou o óleo. Então, óbvio, não é fácil se você parar a moto num sinal ou parar num estacionamento e tentar engatar o neutro é uma missão. Tem que chegar um pouquinho pra frente. Tem que chegar um pouquinho pra frente ou pra trás. É, mas sabe o que a manha que eu peguei, eu consigo com facilidade? Eu vejo que eu tô chegando nos últimos metros, né, de parada. Você já coloca logo. Da segunda pro neutro, vem rápido, cara, é moleza. Da primeira pro neutro é mais difícil. Então, assim, várias coisas que eu tinha dificuldade, como o câmbio, a pilotagem, o manejo da moto, o peso, as irregularidades. Eu já entendo mais como me comportar. A posição do banco, né, a posição sentado, pra você não ficar muito lazy, né, você tem que ficar um pouco mais ereto, né. Eu lembro que eu fiz uma viagenzinha de 30km aqui de estrada, né, viagem curta, de Campinas pra Americana. Cara, em 30 minutos eu senti problema na coluna, agora eu já não tenho mais isso, eu já sei qual é a postura correta pra você realmente ficar na moto de forma confortável, digamos assim. Mas, em âmbito geral, assim, tô bem satisfeito, eu já tinha falado isso em outro vídeo. É outro estilo, realmente, de moto, totalmente diferente. É o que eu sempre falo quando alguém me pergunta. Cara, é mais prazeroso, é mais gostoso, tem um quê de... Eu me sinto, né, de rejuvenescimento. Você se sente mais jovem. Que estranho, cara. É uma contradição, né. Mas explica um pouquinho, por que você se sente mais jovem? Cara, eu acho que o barulho da moto é uma moto que, ela é mais selvagem, né, em certos aspectos, porque não tem nada ali de tecnologia, é uma porra de um velocímetro na frente, vento na cara. O estilo de você sentar e pegar na moto, o barulho, acho que o som do motor, os próprios estilos da moto, o design da moto traz isso. Então, eu acho que é um espírito que você, de alguma maneira, encarna, né, quando você entra na moto. E, por outro lado, você vê que é uma contradição a gente falar isso e a Harley tá agora sendo, digamos assim, açoitada, né, de que tá falindo, que tá morrendo, porque só gente velha gosta da moto. Eu vi um vídeo até recente, depois eu vou te mandar, acho que o pessoal falando que a identidade da Harley precisa ser reinventada, porque o público envelheceu, o público dela, e cada vez mais, né, hoje diz que é na faixa de 50 anos, o público que gosta e que compra as motos da Harley tá ficando velho, e ela não rejuvenesceu, ela não conquista o público mais jovem. É do Fortnite? É do Fortnite? Eu acho que é, não lembro, um motorama, alguma coisa assim, o pessoal que fez um vídeo. Ah, motorama. Eu te mando depois. É a dupla dinâmica. Eu fiquei assistindo. É a dupla dinâmica. E isso, são dois caras. Eu acho até que faz sentido o que eles falaram. A pediu, vocês percebem, vocês percebem que o Julinho tá totalmente por fora. Mas tudo bem, Julinho, vai. Motorama, a gente chama de dupla dinâmica, o Batman e o Robin, mas tudo bem. Os caras mandaram bem, eu só achei que eles botaram, eles irritaram um pouco a galera dos raleiros, né, os jaquetinhas, porque eles colocaram uma morte, né, na capa, algumas pessoas ficaram bem chateadas. Isso! Não, é, eu assisti o vídeo de curiosidade. Eu não assisti não, me conte aí, me conte aí, me conte mais. Eles têm alguns argumentos que fazem sentido, né, do ponto de vista, eu diria, mercadológico. Eles disseram que no passado dos anos o público, né, repetiu o que eu falei, o público envelheceu, que era uma média de 30 anos o público que comprava ralei, e que isso hoje tá praticamente na faixa dos 50 anos, o público que compra ralei. E como se a marca não fosse mais aquele apelo, né, e por conta da estratégia de marketing, ela tem perdido muito o número de vendas desde 2006, eles relatam isso. Oi? Eu vou te passar uma fonte melhor do que o Motorama, que é o Fortnite. Você... Tá bom. São dois canais bem melhores, inclusive, porque eles chuparam as informações desses dois canais. Desses dois caras, né? Não, são dois canais, um canadense, que é o Fortnite, que é uma loja, mas é bem conhecido esse canal, e o outro é Different Spokes TV. Eu vou te passar esses dois links, você vai gostar bastante, eles pegaram essas informações desses dois canais. O ponto aqui, acho que não é discutir isso, mas o que eu quis dizer, assim, é uma contradição ao mesmo tempo você ver pessoas falando que a marca é uma marca pra pessoas mais velhas, né, idosos, ou já de segunda idade, sei lá como a gente pode chamar, tendo respeito aí pelas pessoas. Mas, cara, a sensação da moto, pra mim, eu tenho 35 anos, é muito gostosa, é muito boa. É, tá... É muito gostosa, não me arrependo nem um pouco. Eu não faço parte aqui em Campinas de nenhum grupo, de nenhum clube, não tenho... Ele é fundador dos Inglórios, pessoal, um dos fundadores dos Inglórios. Não tô mais aí, mas sim, não tenho nem jaqueta, né, fazendo a brincadeirinha aí dos raleiros. E, cara, é uma sensação muito boa. Eu tenho sentido, assim, prazeres muito bons, simples de rodar com a moto, sei lá, 10 km. E ainda nem troquei o escapamento, imagino que depois que trocar o escapamento deve mudar muita experiência. Eu queria fazer a pergunta, você vai trocar pra um customer, né, isso? E aí, galera, quem quiser trocar o escapamento aí, customer, tá, o Julinho, ele vai trocar pra um customer. E aí, me conta aí, por que que você escolheu a customer? Ah, eu pesquisei bastante sobre escapamento, um pouco depois que eu comprei a moto, e todos os relatos que eu ouvi, inclusive tem um colega de trabalho lá que tem duas ralei, foi que, cara, o melhor som encorpado, esportivo, é o da customer. E falaram, inclusive, que é melhor que o da própria Harley, que é o tal do Screaming Eagle, se eu não me engano. É melhor mesmo. E tem um chamado Vinci, né, Vincent Heinz. Vincent Heinz, Vincent Heinz. E, cara, todo mundo que eu conversei, assim, não foi pouca gente, bota aí pelo menos meia dúzia, todo mundo falou, cara, vai de customer porque é o melhor escapamento pra Harley, o som é o melhor, o custo-benefício, inclusive, né, o preço é um dos melhores. Aqui em Campinas tem muita oficina que trabalha com Harley, fora da concessionária, ou seja, que pode fazer manutenção e customização. Você mesmo fez live outro dia, acho que, com o Paulinho, né? Paulinho, da garagem. Aqui, da garagem, não tem só ele, cara, tem muita gente. Lá no trabalho, o rapaz que eu falei que tem duas Harley no colega, ele é dono de uma oficina também de customização de Harley, não é só de Harley, é de outras motos, mas ele tem lá o customer, possivelmente vai comprar com ele, ele disse que consegue um desconto muito bom pra mim. Então, eu só vou esperar passar essa pandemia maluca, eu não vou gastar dinheiro com isso agora, que não faz sentido nenhum. Até ver se consegue um preço menor, eu concordo até, eu vi o seu vídeo lá sobre o vacilascar, eu concordo 100%. Então, não faz sentido gastar dinheiro agora e, possivelmente, os preços ou estão os mesmos ou estão mais caros, porque não faz sentido pra mim. Porque foi o que eu tava conversando com o cara do Pedrinho Bancos, falei, cara, no meio dessa pandemia, você acha mesmo que as pessoas vão querer comprar bancos? Eu fiz ele refletir. Então, assim, se você não fizer desconto, cara, eu falei, eu não vou comprar. Eu falei pra ele, eu não vou comprar. Eu conversei com o Pedrinho. Então, cara, pense bem, porque imagino que o volume de vendas deve estar caindo ou caiu. Então, se você não fizer um preço legal, ninguém vai comprar. Eu falei, eu não vou comprar. Então, eu espero aí ver o que vai dar nessa pandemia até onde vai e, no momento certo, eu compro o escapamento. Mas, acho que, assim, reiterando pra quem vai como primeira moto uma Harley ou pelo menos uma Iron, é uma moto que é dura, que bate, realmente aquilo. Tudo que o Chico falou não é mentira, que ele fala dando risada, mas é verdade, que treme. Mas, cara, isso tudo faz parte da experiência da moto. É isso que eu acho que é interessante entender. Todos esses defeitos que muita gente pode apontar, e um parênteses, gente, não vaza óleo, tá? Pelo menos, não vaza, não vaza. Não tá vazando óleo. A minha garagem é bem limpinha, garagem de prédio, e assim, já olhei mil vezes, não só aqui no estacionamento, mas na rua, e não tem esse vazamento de óleo, tá? Mas a moto realmente esquenta, vibra, você sente muita irregularidade do solo. Eu falei brincando aqui no outro vídeo, cara, você sente faixa de pedestre. Eu nem sabia que faixa de pedestre, ela é mais ou menos assim, tipo, 2, 3 milímetros de tinta, sei lá que desgrama é aquela, mas você sente, cara, quando você passa em cima da faixa de pedestre. E, por exemplo, cuidados que eu acho que tem que ter terreno muito irregular, por exemplo, aqui, eu moro num bairro em Campinas que é muito antigo, ele tem paralelipípedo, né? Aqueles paralelipípedos bem antigos. Então, é mais ou menos uma minhoquinha, enfim, subindo e descendo. Então, como a moto é baixa, ela é esportiva, tem que ter cuidado com a velocidade que você entra nessas irregularidades, senão a moto arrasta mesmo no chão. Então, cuidados, assim, que eu já tô tendo. As curvas, né, algumas curvas que você esterça muito a moto, pega a pedoleira no chão, já tô me acostumando, porque no início dá um susto doido isso, né? Parece que você arrebentou a moto. Raspa mesmo. Mas, é, raspa, raspa, legal. Mas chega até, quando eu ouço assim, eu falo, poxa, que legal. Mas tem que ter cuidado, né? Acho que com velocidade, principalmente, pra fazer isso. Mas, cara, assim, só elogios pra primeira revisão, gostei muito, fiquei muito satisfeito. Então, o atendimento, essa transparência, cara, que você sair de lá, além de uma OS e dois relatórios completos da sua moto que você, é seu, cara. A menina falou assim, Júlio, espera aqui que eu tenho que pegar com o mecânico que eu não peguei. Ela que lembrou, eu nem sabia disso. Ela correu lá dentro, pegou os dois relatórios assinados lá pro mecânico e trouxe e entregou. Você já teve isso com a BMW, o Calçac, ele já lhe entregou? Não, nem BMW, porra nenhuma, no máximo a nota fiscal. Nem BMW, nem Kawasaki, nem Honda. O legal é que isso é um documento comprovando que tudo isso foi checado, né? Exato. Assinado, cara. Tem lá a quilometragem da moto, a data, tem tudo aqui nesses relatórios, ó. E são relatórios oficiais, né? Esse primeiro aqui, ó, o do scan, acho que dá pra mostrar aqui, ó. Olha o que tá escrito aqui, ó. É o scan oficial da Harley Davidson, tá vendo? A máquina que fez, e ela gerou esse relatório aqui, ó, que tem todas as leituras da moto. E o segundo, que eu mostrei o checklist, né, da primeira revisão de 1600, que tem 33 itens. Imagina, eu fiz revisão da Kawasaki, a primeira revisão, cara, é trocar filtro e óleo. Mais nada, os caras não fazem mais porra nenhuma na moto. Então, assim, acho que é um cuidado que os caras têm com a manutenção, né, acho que leva bastante a sério. E por mais que você esteja pagando preço caro, eu me sinto seguro de que os caras fizeram realmente a revisão da moto. Mas esses outros lugares aí que você leva, não te entregam nada, dizem, ah, não, a revisão é feita com base no manual da moto. Tá, mãe, o que foi feito? Ah, óleo no manual. É sempre essa a resposta que eu ouço. Eu achei, cara, fantástico, eu fiquei muito satisfeito. Óbvio que depois que a garantia acabar, eu vou ponderar, fazer na concessionária ou nas outras oficinas, que aqui tem muita opção. Não sou idiota, não vou ficar pagando mais caro na concessionária. Se eu sentir confiança numa oficina boa e que tem um preço mais em conta, eu vou fazer fora, óbvio. Mas se for a diferença de 100 reais, que seja, cara, nem fodendo, eu vou fazer na concessionária. Eu vou me sentir melhor fazendo isso pela moto, que é uma moto que eu não quero ficar só um ano, dois anos com ela. Então não é questão só de valorização, de ter o caringuinho no manual, mas é de, pô, de sentir seguro, exato, e pela transparência do serviço. Porque aí você leva numa outra oficina, de esquina, não vou dar nome, que não tenho nada a ver, como que você sabe que o cara fez tudo o que ele falou? Ele vai lhe entregar um documento assim? Duvido, não vai. Então, enfim, qualquer merda que der na moto, eu meto no pau aqui na justiça. Tem documento aqui dizendo que fez tudo isso aqui. Que outra marca? Eu não conheço nenhuma outra marca, Chico. Que se garante assim, né? Que faz um documento desse, entrega pro proprietário. Cara, eu não pedi nada, eu não sabia. A moça teve o maior cuidado, falou, peraí que eu vou lá na oficina, a moto já tava na minha frente. Entendi. Que eu tenho que te entregar, eu não lembro como foi que ela falou, o checklist de manutenção. Eu falei, que checklist? Ainda pensei, né? Mas se não é no manual. Quando ela me entregou, eu fiquei realmente, vou falar, muito surpreso, positivamente. E eu falei pro Chico, eu falei, Chico, cara, que f***, tipo, muito legal. Então... E isso é padrão, tá, Julinho? Isso é padrão Brasil mesmo. Todas as concessionárias são assim, inclusive esse aquário que você viu, o lugar pra sentar, tudo isso é padrão de concessionária Harley Davidson. É, e eu imagino que cada revisão, né? No caso, a próxima de 8, vai ter um checklist, né? Não sei se aqui dá pra ver, ó, 1.600, né? Dá, dá pra ver. Dá pra ver? Vai ter um checklist de 8 mil. Então, assim, possivelmente algo diferente, com mais itens, né? Com mais verificações, com mais... Enfim, eu achei muito bacana, cara. Me senti, assim... Eu fui sair feliz, né, da revisão. Porque, cara, toda vez que eu ia... Eu lembro quando eu fui fazer na BMW, né? Eu peguei a BMW de garantia. Eu ficava, cara, será que esses caras realmente fazem a revisão? Será que... Eu fico pensando, será que eles trocam o óleo, né? Eu sempre sou muito cismado. Eu sou do tipo de... E, às vezes, até olhar, assim, o óleo, antes de deixar a manta, ver como tá, e olhar depois. Mas, enfim, achei super legal. Julinho, obrigado, velho. Obrigado pelo seu depoimento. Acho que vai ajudar muita gente aí que tá pensando em comprar uma Harley, seja uma esportista, seja uma Harley mais cara. Mas até pras pessoas entenderem a transparência da empresa e a falta de medo, não digo nem isso, mas como a empresa se garante. Eu acho que todo papel e toda empresa é obrigada. Acho que é a obrigação de toda empresa fazer isso. Eu acho que não é nem... A gente tem que bater palma, porque, infelizmente, o Brasil não tem isso, mas, na realidade, todas as empresas deveriam fazer isso. A Harley Davidson tá seguindo aí um padrão que eu espero que todas as empresas sigam. Obrigado, meu velho. Obrigado pela ajuda. Beleza. Obrigado por conscientizar a galera aí. E aí, a gente vai acompanhando aí seu andamento com a Esportista, tá bom? Fechado. Conta comigo aí. Obrigado aí pelo espaço. Valeu, Julinho. Bom trabalho aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.